Ó, ó, olha que estranho, ó, olha bem aqui, ó, onde o meu mouse tá apontando aqui no céu, em cima do telhadinho da casa, ó, ó Quando eu coloco o mouse na armadura, ó como que fica, que estranho Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mundinho E hoje a gente vai tá fazendo uma coisa diferenciada, gente, ó Bom, durante o último vídeo e esse, eu tava meio eu sei o que fazer Então eu fui lá e fiz uma live pros membros, eu ia fazer pra todo mundo, mas minha internet não tava muito boa Então eu fiz só para os membros pra não ter perigo de dar algum problema no canal Bom, eu dei uma explorada no The End nessa live Eu consegui algumas coisas legais, tipo, consegui laitra, diamante, essa calça, essa bota, picareta Porque por sinal, uma das minhas picaretas sumiu, ficou com algum participante Bom, deixa eu guardar essas coisas tudo aqui, porque não é eu que arrumo meus itens não Ah, é verdade, eu vou precisar essas caças de shulker Isso daqui eu também vou precisar E a minha picareta de fortuna ficou aqui, beleza Ah é, né? Eu nem contei pra vocês o que a gente vai fazer hoje Hoje a gente vai quebrar um recorde mundial do Minecraft Bom, é o seguinte, vocês sabem que eu gosto muito de dar uma explorada no Minecraft Desde o Reddit até, tipo, lugares que tem bug E eu descobri um bug que faz a gente voar infinitamente com elaitra Mas isso faz tempo, vocês já viram isso um tempo atrás no canal Agora o legal é que eu pensei um jeito da gente voar infinitamente com esse bug Infinitamente mesmo E é por causa do último vídeo que saiu de nosso mundinho que a gente vai ser capaz de fazer isso Bom, no último vídeo, eu e o meu mano, dilativo, fizemos uma farm automática instantânea de cacto De cacto não, de cana de açúcar, também é de cacto Bom, eu vou deixar ela ligada aqui Deixa ela farmando aqui E pra quem quer saber como que faz ou como que funciona aquela farm Vai no último vídeo do canal, beleza? Não Enquanto gera ela, a gente ia precisar de muita pólvora Mas como eu sou precavido, eu já tenho muita pólvora Agora a gente precisa de outra coisa que vai ser um pouco mais difícil de conseguir Bom, comida a gente tem bastante, não vai ser um problema A gente pode fazer isso já já Porque usa cana de açúcar pra fazer comida Eu queria um livro de durabilidade 3 Eu não acho que a gente vai ter isso Bom, a gente tem um de durabilidade 2 E vamos encantar esse resto aqui pra ver se vem Opa, durabilidade 3 aqui, vamos Tá, eu vim aqui na nossa farm de zumbi Que eu quase nunca vim aqui Não, eu vim aqui, mas não gravando Eu vim aqui por causa que eu preciso Ah, a mozão guardou tudo já daqui Beleza Eu preciso juntar 30 níveis de XP pra pegar um durabilidade 3 que eu vi lá Então, bora formar um pouco de zumbi Pra quem não lembra, ou pra quem não viu o vídeo dessa farm aqui Eu vou explicar como que funciona Aqui é um mob spawner de zumbi Um zumbi nasce, cai Ele sobe uns 40 blocos de altura Não, ele sobe uns 20 blocos de altura Cai aqui Aqui ele leva dano Ali tem um villager Ele é atraído pro villager que sobe e cai de novo Só que esse daqui não tá indo Vamos ver o porquê Quebrei demais, acho Eles caem aqui Daí aqui eles vão pro villager Mas eu acho que aqui tá quebrado O bloco deles não tão indo Ó, mas eles caem aqui Daí aqui eles e o villager Agora vai tá certo Eu arrumei, tava estragado Tá, agora se tudo der certo Quando o zumbi cair Ele já vai tentar matar o villager Ó, caiu os zumbis aqui Acho que eles estão caindo devagarinho Porque tá rodando a farm de cana lá E ela é bem lagada Opa, tá funcionando Vai cair zumbi aqui Vai cair zumbi aqui, ó Já já cai aqui, ó Tô vendo a plaquinha ali Vai cair zumbi Aí, caiu Agora é só o formar XPzinho Então eu já volto Galera, tamo aqui agora em novembro E eu queria fazer esse seu mês muito especial Então eu queria pedir pra todo mundo virar membro Porque eu vou tá tentando fazer muitas lives pra membros Porque quando eu faço live pra membro Eu fico muito animado pra gravar Então eu quero trazer muito vídeo E eu vou fazer muita live jogando em off Que nem a última live que eu fiz Que eu fui atrás de Shookerbox no end Mas eu vou fazer mais lives Tipo, jogando no mapa Fazendo farm Fazendo os bagulho aqui Pra tudo, pra deixar as coisas prontas pro vídeo Então se você quer saber como que os vídeos são gravados Ou algo do tipo Vira membro aí, pô É só desconto Sem falar que você ganha um salve no vídeo Passou um tempinho aqui Eu juntei a XP que precisava Vamos ali encantar o nosso negocito Imagina a gente perder o encantamento Mudou? Mas acho que não acontece isso É, não acontece Menos mal Eu fiquei com medo Não vou mentir não Mas então Tava demorando, sei Pra matar a mob aqui fora Depois, sei lá Acho que é porque Como tá rodando a outra farm lá de cana E ela dá um pouco de lag Os mobs tão sendo meio burros Meio lerdo, não sei Enfim, vamos juntar aqui Ah, vai dar Beleza Tá, agora a gente vem Coloca esse daqui Coloca aqui Tem preço Esqueci XP vai dar? Ah, deu, beleza Tá Pra cada elytra de durabilidade 3 A gente consegue voar 28 minutos, ok? Então a gente tem, ó Tem quase Tem mais de uma hora aqui de voo Beleza Tem uma hora e meia Por aí quase Agora a gente precisa preparar As outras coisas Que a gente vai fazer nesse vídeo Vamos fazer a nossa shulker box Essa quantidade tá bom Eu tinha um montão de shulker box Não precisava ter pego, né? Pra cada shulker box Eu quero levar algum tipo de coisa Vou levar dois packs de pedra Pode ser útil Dois packs de cobblestone Pra eu também não ter que pegar Eu vou levar muita madeira Porque eu não quero ter que pegar madeira lá Vou levar essas fogueiras também E barco Não sei o que a gente vai passar por lá E vou levar essa cama aqui também Pode ser útil Vou levar uma Isso daqui Pra que a gente consegue um cavalinho lá, né? Uma name tag pro cavalinho Pra a gente conseguir Deixa eu botar um nome Vou colocar o nome de Sorriso Não, vou colocar o nome dele de XD Daí a gente pensa o nome junto Vou levar muito foguete Foguete vou levar de sobra Ah, eu não vou levar só isso de foguete não Calma aí Relaxa Foguete é a coisa que eu mais vou levar Por causa de precaução Eu não sei o que a gente pode passar por lá Eu consegui me prender na farm Deixa gerando mais Que eu vou plantar demais ainda Eu vou fazer comida Comida vai ser muito importante Então uma parte dele aqui Eu vou pegar comida Tá, faz um pack de açúcar aqui Eu tenho que pegar um pouco de ovo aqui agora Acredito que a gente tenha bastante ovo Já que eu não uso muito aqui Venho aqui Vamos pegar um pouco de abóbora Falta o que pra fazer agora E pronto Fizemos muita comida Deixa eu pegar as canas que faltou aqui Pronto Eu vou andar com dois packs de comida comigo Que vai que, né Agora o resto é só fazer tudo em foguete Pronto Fiz uma chucra inteira de foguete nível 2 E coloquei mais um pouquinho nessa A de fogo e artifício eu vou deixar vermelha Outra coisa que a gente vai precisar E muito É gelo Eu tenho muito gelo? Não Tá, vamos torcer pra que no caminho A gente ache gelo pra pegar mais Porque eu vou precisar de muito gelo Muito Tá, temos gelo Temos combustível Temos mais combustível Temos itens pra sobrevivência E pra nossa sorte A gente tem aqui o que faltava Obsidians Pronto Acho que temos tudo Seria útil também se eu tivesse um livro com pena Porque eu gostaria de anotar as coordenadas daqui Tenho, tá bom Como a gente tá abandonando esse mundo superior E começando a desenvolver o mundo aqui No subsolo Eu também queria fazer um portal aqui Pra ter um Nether Hub aqui Porém, eu não sei aonde fazer o portal Eu não sei se aqui onde eu coloquei os villagers é uma boa Se é bom abrir o corredor pra cá Se vai ser mais pra frente Então, isso é uma coisa que vai dificultar a gente por agora Mas tá bom No futuro a gente vê isso Ah, eu também quero levar um pouco de ferro Nunca você sabe quando a gente vai precisar de ferro, né? Agora a gente tá literalmente pronto Pra ir pra altura mais alta do Minecraft Então, vamos começar a se preparar aqui Tá, a gente só vai precisar de uma poção de resistência ao fogo agora Que, como que faz? Eu tava olhando aqui A poção de resistência ao fogo Faz com creme de magma A gente tem quatro pra minha sorte Pegar um desse daqui pode ser útil, né? E a gente precisa de frasco de vidro A gente tem aqui? Tem com água Tá, deixa eu deixar a minha zelatra aqui por enquanto E eu preciso de Nether Watch Vai ter aqui? Não Vai ter aqui? Não Eu lembro que eu tinha Nether Watch Eu só não sei aonde Aqui, fungo do Nether Eu preciso de uma Soul Sand Calma aí Pronto, vou deixar eles crescendo aqui Pra próxima vez que eu for usar Eu ter Porque eu percebi que esse negócio tá escasso aqui Tá, pelo que eu pesquisei Se eu botar três águas aqui E botar um fogo do Nether Vai começar a esquentar a poção Depois é só botar o creme de magma Agora a minha dúvida é que Pra estender a poção Eu coloco glowstone ou redstone? Eu acho que redstone é uma coisa que energiza Então deixa mais forte E a glowstone dá luz Luz também é velocidade Ué, o que que eu vivi? Eita, me ferrou Tá, eu vou de glowstone Não, eu vou de redstone Não, eu vou de Eu vou de glowstone Ó, vai virar resistência ao fogo agora Ih, ó, não funciona Ah, então é redstone Ainda bem que bloqueou, né? Agora é só esperar desse aqui Que vai tá pronto Opa, virou aqui, ó Resistência ao fogo de oito minutos Bom, eu vou fazer mais de uma dela Porque eu não sei se eu vou precisar Então é bom ter sobrado o que faltar, né? Ou não Na real, eu não vou fazer mais não Eu só vou levar esse suporte de poção Pra caso eu precise ir lá Se eu não me engano O suporte de poção pra craftar é assim, olha Ah, assim, beleza Vamos levar um suporte de poção Eu vou levar... Eu vou levar os frasquinhos Que eu vou tomar a poção É só não jogar eles fora Ou lá eu faço vidro Não deve ser tão difícil conseguir vidro Redstone que vai precisar Creme de magma E blaze powder Acabou, temos tudo Bom, agora tá na hora A gente fazer o bug de voar no nether Pra gente voar infinitamente E alcançar a maior altura Já vista no Minecraft Bom, eu tenho um pouco de medo De fazer isso, sinceramente Porque eu não sei como isso vai resultar Mas fazer o que, né? Eu não sei nem como que eu vou fazer isso Tá, eu tenho que conseguir ir ali Estamos aqui na parte do nether Que a gente já quebrou E agora vamos começar a fazer isso A gente tá aqui Na altura um, dois, oito, né? Beleza Vamos fazer aqui mesmo o portal, vai Bom, a gente tem que subir Até a altura máxima do Minecraft Agora a parte é fácil A gente só tem que ficar clicando aqui, ó Que nem bobo Até o jogo não deixar mais Como aqui é um, dois, oito A gente vai poder usar só mais um, dois, oito Porque é dois, cinco, meia a altura máxima Eu acho Pronto, chegamos, ó Estamos na altura máxima ali, ó Quando eu tento colocar bloco Fala que a altura máxima Pra construção é de dois, cinco, meia blocos Agora se a gente subir aqui Opa, 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 opa Quase que eu fiz bosta Vou ter que descer tudo, ó Ó, vocês têm que se preparar, galera Você não faz as coisas erradas aí, ó Faz que nem eu Faz que nem a bunda Não faz que nem a bunda não Pronto A parte boa é que essa armadura Tem resistência ao fogo quatro Se bem que é meio apelão Eu vim com essa armadura pra cá, né? Mas fazer o quê? Eu não quero perder nada, não Tá Agora que estamos aqui no topo do Nether Que é a altura mais alta A gente quebra um, dois, três, quatro Pronto E vamos começar a construir Tá Agora é bem fácil A gente coloca quatro blocos aqui Coloca lava aqui 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 E aqui Pra ter lava nos quatro negócios Depois a gente quebra Quebra esse Quebra esse Quebra esse E quebra esse Estamos prontos Em aspas Agora só pra garantir Deixa eu pensar uma coisa Eu tô pensando aqui A gente precisa fazer Algum jeito de quebrar bad rock lá depois Porém eu não lembro O que usa pra quebrar bad rock Então Quando eu chegar lá Eu vou ver os itens Pra fazer o mecanismo E lá eu me viro Pode ser Eu acho que é uma ideia boa Vai dar um desafio maior pra gente E é isso Eu fiz algumas anotações aqui no chat Bom Eu quero entre o oeste e o norte O oeste é pra cá O norte é pra cá Então eu quero vir pra cá E também caso tenha alguma dificuldade na hora Porque eu vou estar muito alto Não vai ter chão pra me guiar Eu anotei esse Um, três, quatro Que é aqui Olha Bem aqui Um, três, quatro Aqui ó Bem no meinho Tá bom Então eu anotei essas coordenadas E agora A única coisa que eu tenho que fazer É muito simples Deixa eu pegar Todas as minhas elytras Em qual chúcar eu deixei minhas elytras Ai eu deixei minhas elytras No bagulho da poção né Eu vou lá buscar todas as minhas elytras Eu já volto Ok pronto Peguei umas nenenzinhas elytras aqui Deixa eu anotar a coordenada daqui também Por precaução Pronto Agora se tudo der muito certo Aí eu dei uma reparada aqui Pegando um pouquinho de quartzo Mas não tudo A gente tem pelo menos Ó Vinte e oito Tá vamos fingir que é trinta Trinta Sessenta Noventa Cento e vinte Cento e cinquenta minutos Bom Tem que tirar dois de cada Então dois Quatro Seis Oito Dez Cento e cinquenta Temos cento e quarenta minutos de voo Cada hora tem sessenta minutos Tem quase duas horas de voo Eu acho que eu não vou todo esse tempo não Mas eu vou muito Então vamos lá É bem simples agora Vamos apertar F5 A poção tem oito minutos Eu venho aqui Errei Quando eu errei vai de novo Tá bom Por algum motivo Na 1.14.4 O bug não está funcionando no Nether É uma pena Mas nem tanto Porque não muda tanta coisa não Pra ser sincero Porém A gente vai fazer aqui no Overworld então Porque literalmente Eu quero alcançar a altura Eu queria alcançar no Nether Mas fazer o que? Já que não dá Vamos aqui Porque literalmente não muda nada Vamos lá Pronto Tamo com o bug ativado Deixa eu apertar F3 Ó A gente não tá andando pra frente A gente só tá subindo Se eu soltar O boneco não acontece nada E se eu voltar a apertar espaço Ele volta a subir Ok Então a única coisa que eu tenho que fazer agora É deixar alguma coisa Estar segurando o botão do espaço E vamos bater o recorde de altura Bom Eu já volto Deixa o like Beleza Passou muito tempo Tipo Mais de uma hora e meia fácil Tamo na altura 99.200 Vamos chegar na 100.000 Eu quero ver se muda alguma coisa Ou não Depois eu já tô mais do que satisfeito E depois que a gente chegar nessa Ó a gente voltou a aparecer Depois que a gente chegar nessa altura Eu vou usar a minha última elytra Que tá aqui ó A massa de borboleta Pra andar pra frente Eu quero ver Onde a gente para O que que vai acontecer Se vai gerar chunk bugado Eu tô curioso Ou sei lá Quantos blocos dá pra andar Porque a gente tá no Menos 1.200 E 160 Vai que dá pra chegar Sei lá Nos 150.000 Brincadeira Acho que não dá tanto Mas eu tô curioso sobre isso Eu quero ver como que isso vai dar Então tô bem animado Tamo chegando aqui Gostaria de pedir pra todo mundo Deixar o like E isso vai continuar Em outro vídeo Andando pra frente E vamos chegar agora Ver se vai mudar alguma coisa Ah, manda o canal pra algum amigo aí Comenta alguma coisa Beleza 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 Nada Não, mas beleza Beleza, tô feliz Chegamos na altura 100.000 Do Minecraft No survival Primeira pessoa a fazer isso Acredito eu Bom, recorde mundial Se olhar pra baixo Não muda nada Se olhar pra cima Não muda nada É tudo a mesma coisa O boneco fica um pouco bugado mesmo Beleza Continua subindo E agora eu vou começar A andar pra frente Pra ver onde a gente para Mas isso vai ser no próximo episódio Então comenta alguma coisa E deixa o like Compartilha pra algum amigo Uma coisa muito louca dessas Que eu tenho certeza Que você não viu ninguém Fazer isso ainda até hoje Então a nós falou E tchau Ah, é verdade Comenta em qual bioma Você acha que a gente vai pousar A pessoa quer acertar Eu vou mandar um salve no vídeo